Estamos aqui como besourinho e saca só a galera de inseto que tem aqui em volta. Vou ter que sair daqui, peraí. Já tô emergindo. Ih, ah, mais um pouco. Mais um pouquinho. Consegui, pronto. Aí, saca só aqui o nosso besouro. E olha a galera de inseto que tem aqui em volta. Peraí que eu tenho que tomar cuidado pra não ser devorado, né, claro. Nossa, olha isso aqui. Ih, tem muito bicho aqui no meio. Eu não sei como é que eles estão de bom uns com os outros. Se bem que tem uns aqui. Acho que estão devorando, galera. Nossa! Será que conseguiu devorar algum bichinho? Nossa, tá tremendo aqui. Eu acho que tá passando um gigante do nosso lado. Passando aqui, com licença. Opa, e aí, tudo bem? Ó, vou dar uma mordida aqui. Nossa, ele saiu. Aqui, ó. Opa! É, não querem brincar comigo. Aí, vamos consumir. Beleza. Já tô consumindo aqui, né, os bichinhos. Com licença, aproveitar, né, que tem bastante comida aqui em volta. Ó, tem mais um aqui, ó. Ah, não, ele é muito grande. Não dá. Não dá a volta. Esse aqui dá? Também não dá, infelizmente. E tá cheio de besouro ali, ó. Juntou a família. Olha a galera que tem aqui. E aí, pessoal, beleza? Tá meio que um trimelique aqui, ó. Não sei se é um terremoto. Tá, os três me encarando aqui, ó. Nojenta. Ó o tamanho desse bicho que eu tava devorando, velho. Tá gigante. Tá, vamos sair desse lugar porque tem muita gente. Acho que eu consigo pular daqui, né? Nossa! Cai. Maluco, parece um piolho de tão pequeno. Vou tentar voltar agora pro nosso ninho. Porque eu acho que eu não vou conseguir sobreviver por aqui, né? Olha o tamanho que a gente tá. Miniatura. Tá, acho que dá pra subir aqui, ó. Vambora. Acelerar toda a velocidade. Tentar chegar ali na galera. Olha o tamanho desse gafanhoto aqui, ó. Olha o tamanho do bicho. Gigantesco, velho. Tá tremendo tudo. Eu acho que ele tá tentando chegar ali no lugar onde tá toda aquela galerinha. Ó, cansei aqui, peraí. A gente dá uma corrida e para, né? É que é meio perigoso também da gente ficar por aqui. Olha aquilo ali, parece um titã. Vamos lá, acelerando aqui. Já tô chegando. Eu acho que eu subi na planta errada. Eu tô com essa leve impressão. Ó, vamos lá. Pronto. Beleza, dá mais uma corridinha aqui agora. É, de fato, eu acho que eu errei. Tem alguns insetinhos voando pra cá. Consegui encontrar minha família. Parece que ela bandeja lá do Rei Leão, quando ele mostra as comidas. É o que eu digo, garoto. Esta aqui é a boa vida. Sem regras ou responsabilidades. Será que eu consigo, de alguma maneira, pular daqui? E cair bem ali naquele galho? Eu não sei da onde que vem. Ah, peraí. É do outro lado ali, ó. Peraí, vamos se atirar, vamos se atirar. Foi. Consegui. Nossa, velho. Dei um parkour sinistro. E olha o tamanho do gafanhoto. Não me casse, por favor. Será que dá pra subir nele? Deixa eu tentar subir aqui no gafanhoto. Aqui, ó. Ah, eu não consigo chegar na... Nossa, ele tá tentando me... Eu achei que ele tentou me devorar. Ah, não. Ele tá comendo... Ah, tá. Ok. É que ele comeu bem do meu lado. Achei que ele tava tentando me pegar. Aê, finalmente consegui chegar. Muito bom. Tive que fazer alguns parkour, mas conseguimos chegar de boa, né, galera? Só tem que coletar algumas coisinhas aqui. Tipo, acho que esse aqui, ó. Aê, agora a gente consome. E já era. E também vamos descansar porque está chegando a fase da noite. Vou comer aqui mais um grilinho. Vamos consumir. Aí, ó. Perfeito. Agora vamos pro lado aqui, ó. E já descansar. Tá uma buvuca aqui porque inseto come inseto. Não tô nem aí, né? Já estou aqui tomando um pequeno banho enquanto o dia recém está surgindo. Eu achei que o bicho ia me pegar agora. Mas, bom. Nosso besourinho aqui, ele tá procurando comida agora porque a gente tá com muita fome. Digo licença. Tem muita gente aqui ainda. Olha só, dá pra pegar? Não. Infelizmente, não dá. E eu sei que parece uma lagarta, mas na verdade, de fato, é um besouro. Só que a gente ainda não tá, né, completamente crescido. E eu tenho que cuidar pra não cair aqui porque tem esses buracos aqui agora. Tem um bicho comendo tudo. E a nossa casa já tá sendo destruída. Eu acho que já deu pra notar, né? Porque tá cheio de buraco. E a maioria da galera já tá se mudando. E, opa. Pera aí. Dá pra comer esse aqui? Aí, ó. Peguei. Perfeito. Consumindo aqui. Cresceu no lugar errado, brother. E já deixar no chão. Pronto. Com licença. E eu tenho que cuidar porque se eu crescer um pouco mais, talvez eu vire alimento de alguma outra criatura que nem tá acontecendo aqui de eu tá predando os outros. Pode acontecer da gente ser predado. Dá pra lutar com isso? Não. Tá. Vamos sair daqui então. Vamos embora. Bom, é que tipo assim, é melhor a gente sair pra explorar do que ficar aqui e possivelmente ser devorado, né? Eu achei que seria ruim a gente sair, mas a gente pode ser devorado nos dois lugares. Acabei de chegar num lugar aqui que passou uma aranha mil por hora. Eu não sei se ela foi pra essa direção. Claro que talvez eu seja predado se ela me encontrar. Tô passando aqui no meio dessas folhinhas e torcer pra não ser encontrado. Infelizmente já tô bem longe do nosso ninho. O que eu não sei se é infelizmente de fato porque o nosso ninho já tava sendo destruído. Não tinha quase nada lá. E também tava cheio de outros predadores e à medida que eu crescesse eu ia ser devorado, provavelmente. Mas agora a gente tá tranquilo aqui. Bom, se bem que quase eu fui pego por uma aranha, né? Mas ela só passou correndo. Já tô subindo numa flor aqui pra tentar chegar lá em cima e de repente já consegui alguma coisa. Eu ainda tô com muita fome, inclusive tá baixando ali bastante. Eu tenho que cuidar porque à medida que a gente corre a gente vai ficando muito cansado. Infelizmente eu não tenho tanto fôlego assim com a nossa criaturinha. Já tô chegando na parte de cima agora. Quase no topo. Vamos ver se tem algo aqui. Às vezes é bom a gente dar uma olhada. Vai que tem um bichinho dando bobeira. Tá, e pra cá não tem nada. Eu achando que era terremoto, mas na verdade a gente tem um stream leak mesmo. Mais um pouco agora e conseguimos. Beleza, estamos em uma flor. Ih, será que tem algum néctar, alguma coisa que a gente pode pegar? É, pelo visto não. Mas dá pra ficar escondido aqui no meio. Nossa, eu sou muito pequeno. Agora, olhando pra essa flor aqui, eu consigo ter uma dimensão um pouco maior. Eu consegui subir até aqui e a gente tem essa visão magnífica de todo o bosque. Infelizmente eu não consigo visualizar nenhuma criatura. Até eu vou ver se tem algum predador aqui perto. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Predador... Não. Aparentemente não. Ah, malvado. Ih, caraca, tem mais pra cima ainda? Acho que eu vou tentar chegar ali de repente. Ou a gente desce. Aí eu posso tentar ir pra outro lugar. Eu já nem sei mais da onde eu vim. Então se eu quisesse retornar nem ia ter como. E saca só a habilidade de camuflagem que a gente tem. Completamente invisível a olho nu. Agora a gente pode descansar tranquilamente sem ser capturado por algum bichinho. E eu acho que agora a gente pode ir direto pra fase adulta. Até porque se eu for ficar esperando até a gente crescer completamente, vai demorar muito tempo. Então, bora lá. Agora estamos aqui com o nosso besouro já na fase adulta. E, bom, dá pra dar uma exploradinha um pouco maior agora. Com uma facilidade levemente melhor. E ali já tem uma vespa, olha só. Tá devorando, tá comendo. Será que eu consigo pegar ela? Vamos chegar aqui então. Ah, é neutra. Olha só, é neutra. E também tem algumas borboletinhas aqui que ela devorou. Tem uma aqui e uma outra mais na parte de baixo. E, bom, parece que ela é tranquila com a gente. Vambora. Vamos sair daqui e dar uma explorada. Vou chegar nessa flor aqui, ó. Pronto. Cheguei. Nossa, do nada brotou uma aranha aqui. Rapaz, tem uma abelha. Também é neutra. Também é neutra. Olha, todo mundo é neutro com a gente. Ninguém se remete com o nosso besourão. Deixa eu girar aqui que parece uma joaninha, pra falar a verdade. Aranha nem quer saber de nós. Vem aqui, aranha. Se eu quero conversar contigo, eu tô indo embora, velho, ó. Nem quer saber. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Então, não esqueça de deixar o seu likezão e comentar qual outro inseto você quer ver. Deixa aí nos comentários mesmo. E valeu. Até a próxima. Até mais. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri